Música Depois de vetar a carreira política no DF por conta da lei da ficha limpa, o ex-governador Joaquim Roriz se prepara agora para voltar ativo aos arredores do DF. O político articula uma possibilidade de se candidatar a prefeitura de Lusiana e Goiás, cidade do entorno do DF e de sua origem também. Roriz poderá contar com cerca de 100 mil eleitores. A próxima eleição para prefeito será em 2012. Assim, o ex-governador terá de resolver suscitação partidária eleitoral nos próximos dois meses.